Gente, vamos orar porque o trem tá feio, tá vindo uma nuvem de gafanhoto atacar nós. Misericórdia, mulher, isso já é praga do Egito, vem junto com aquele do sapo, o rio de sangue, a morte do filho primogênito. Édia, Deus me livre, até falei pro meu primogênito, o hélito, aqui vigiar e orar. Aí passei o sangue, né, aqui na porta, que diz tem que passar, não achei de cordeiro, passei uns miúdos de frango mesmo e deixei um recado pro anjo, falando que eu podia muito bem ter comido esse miúdo de uma farofa, mas pra ele não levar em consideração a mão, porque eu nunca nem vi cordeiro, né, o único cordeiro que eu conheço é o Rápis e o Cordeiro. É por isso que na minha religião é frango, farofa, coisa que todo mundo tem. Mas não é besta do anjo se não aceitar, perigo até pega mercado, né, pra quem aceita. É, porque o anjo deve saber, né, que aqui nesse bairro todo se paga na praça não mesmo. É, porque o anjo deve saber, né, que aqui nesse bairro todo se paga na praça não mesmo. É, porque o anjo deve saber, né, que aqui nesse bairro todo se paga na praça não mesmo.